Boa noite a todos. Primeiramente agradeço ao ANSEC por mais essa iniciativa. Recebi o primeiro prêmio em São Paulo, depois fui receber em Brasília, agora mais uma homenagem dessa no Rio de Janeiro. Espero que eu conheça o Brasil inteiro recebendo prêmios. A gente sempre acha que está no caminho certo. Eu acho que esse prêmio, para quem é empresário, que está duro nessa grande dificuldade que vive o Brasil, nesse momento muito difícil, a gente sempre se questiona. Mas eu acho que um prêmio como esse nos dá cada vez mais motivação para seguir e continuar. Tenho certeza que não só eu, como toda a equipe da Unicom, estamos no caminho certo. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado ao ANSEC. Obrigado.